Isso aqui é paz pra você? Fala galera, eu sou o Rafael e aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagem, de trabalho, morando fora do Brasil. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Como vocês podem ver, hoje a gente tá literalmente no meio de um fjord aqui na Noruega, num lugar extremamente calmo. E caso você não saiba, cara, a gente mora há quatro anos na ilha de Malta. E é o completo oposto disso aqui, cara. É um lugar extremamente pequeno, com uma densidade populacional imensa. Ou seja, é uma bagunça do caralho, é um barulho do caramba. É trabalho, é obra, é bagunça, é muito diferente disso aqui. Então, na verdade, já vou começar a ideia desse vídeo, a gente tá debatendo como a gente tá se sentindo num ambiente tão pacífico como esse aqui. Sem barulho, cara. Cara, eu juro. Eu nunca tinha ficado, fazia muito tempo que eu não ficava numa situação em que realmente se eu calar minha boca, cara, olha só. Você escuta, tipo, os passarinhos, tá ligado? É um bagulho que, tipo, se você não tá preparado pra isso, cara, meio que dá até uma mexida com você, você começa a se conectar com você mesmo e tal. Então você tem outros dilemas que você tem lá na vida, diferentes do que você tem lá na cidade. Então nesse vídeo a gente vai tá fazendo uma trilha aqui nos fiores noruegueses, né? Que são trilhas indicadas, depois a gente explica melhor pra vocês, enquanto a gente vai debatendo esses assuntos, né? E vê se no final, tipo, esse tipo de paz é a paz que é a mais importante pra gente. E se a gente consegue chegar no topo dessa montanha também, será que roda? Ah, é, também tem isso, né, cara? Porque a trilha, tipo, é pra subir lá em cima. Vamos ver se a gente vai conseguir. Aqui na Noruega tem muitas trilhas, todo mundo sabe disso. Tem algumas muito famosas, como essa aqui da pedra, que todo mundo já viu essa cena pelo menos uma vez. Tem trilhas de uma semana de 12 horas e tem trilhas também amadoras, né? Não tão amadoras porque elas são oficiais, eu vou explicar, que demoram meia hora, uma hora. Aonde a gente tá, pra você vir lá debaixo da estrada, demora cerca de uma hora e pouquinho pra subir até a parte do lago. E depois, cerca de meia hora pra subir até o topo. A gente pegou uma carona com a nossa anfitriã do voluntariado pra subir até o lago. E aí a gente vai subir essa meia hora, depois a gente vai descer tudo. Então vai ser, vamos ver. É, sobre as trilhas, é muito importante você pesquisar se são as trilhas oficiais, que nem essa aqui. Que ela sempre tem umas setinhas informando pra onde ir. Porque, por exemplo, aqui, a gente veio daqui. E aí quando você chega nessa área, você não sabe muito bem pra onde ir. É, se você vai pra lá. Então assim, você pode se perder facilmente ou você pode querer também arriscar. Mas é mais importante, é importante que você siga as setinhas pra você saber que você tá indo pro lugar certo. E que tem espaço pra você andar, tudo, né? Isso que a Luísa tá falando é muito importante, porque muitas vezes as pessoas olham na internet, tipo, a foto desses lugares mágicos. Como, por exemplo, essa pedra que ela falou. Ou uma pedra que tem, tipo, parada no meio de duas montanhas, assim. Não, de duas montanhas, né? E aí, tipo, todo mundo acha que vai conseguir tirar férias, chegar aqui e fazer essas trilhas que são mais difíceis, entendeu? Só que essas trilhas, cara, elas são pra pessoas que já tem um treinamento de trilhas, já estão acostumadas a fazer trilhas, né? Então, é bom você ter consciência, tipo, assim, cara, não vai se arriscar fazer um bagulho, tipo, maluco, uma trilha de cinco dias se você não tem experiência nenhuma. Por exemplo, a gente não tem experiência, tá ligado? Então a gente vai fazer o básico, vai... Obviamente, a gente tá aqui, tem condições de fazer a trilha, né? Mas a gente, como não tem experiência, é bom não brincar, né, gente? Porque em cima da montanha aqui, o clima pode virar. Pra quem viu o nosso vídeo... Pra quem viu o nosso vídeo no Etna, por exemplo, quando a gente tava lá no topo do vulcão, cara, do nada, mano, começou a nevar, tá ligado? Isso aqui são altitudes que não é brincadeira, é tipo, coisa de mil metros pra cima, velho. E aí, Lina, tá achando fácil ou difícil? Não, não vou falar que é difícil, porque, porra, deve ter uma trilha muito difícil. É, não, pra quem tem experiência, eu acho que é fácil. A gente não tem experiência e a gente também não tava preparado, né? Tipo, foi muito do nada, né, que a nossa anfitriã falou, vou levar vocês lá no lago. E a gente tava sentado, tomando um café. É, e agora, gente, só pra vocês terem noção que elas são... São seis horas da tarde. Aliás, isso leva a uma curiosidade, mano, é que... É verdade. Essa época do ano, que a gente tá aqui em maio, na Noruega, vai ficar ainda pior isso, no caso, agora pro verão, né? Ou melhor, depende do seu ponto de vista. Cara, tá anoitecendo, literalmente, onze horas da noite, velho. Não, mais. Não, tipo, nunca anoitece, de verdade, né? Eu ia chegar nesse ponto, mas... É. O pôr do sol tá, tipo, onze horas da noite, dez e quarenta e onze e dez, assim. Aí o céu, cara, quando tá limpo de nuvens, mano, fica um céu, assim. Ele fica, tipo assim, ele não fica escuro à noite, fica como se estivesse escurecendo, mas não escurece completamente. Aí ele só amanhece de novo, umas quatro... Não, isso à noite, né? Isso, é, depois do pôr do sol. Ah, tá, desculpa. O pôr do sol fica, tipo, todo com vários tons de vermelho, assim. É muito lindo, gente, porque os fiordes, eles têm um espelho d'água muito grande. O que que são os fiordes? Os fiordes são, tipo, o mar entrando pra dentro dessa cadeia de montanhas que tem aqui, meio que no oeste da Noruega, né? Então, cara, ele entra mesmo, assim, tipo, e vai ficando meio que uns quênios, assim, muitas montanhas e o mar, né, cara? Então, tipo assim, imagina o pôr do sol caindo numa montanha e ele fica refletindo na água. E também, tipo, as nuvens ficam fazendo diferentes tons na água. Então, cara, é muito bonito mesmo, né? Nossa. Realmente bonito, mano. Lá tava a casinha, mais ou menos a altura que a gente tava quando começou. Caralho, tá muito alta. Eu queria mostrar pra vocês, lá no fundo tem montanhas bem mais altas, ó, que tão simplesmente embaixo das nuvens. Aí, gente, aqui no topo, cara, olha só a organização dos caras, mano. Botaram, tipo, uma caixinha de correio protegida pra chuva, pro tempo, né? E aqui, eu acho que tem um livro. Vamos ver o que tem aqui, na verdade, mas eu acho. É, pra você deixar a sua assinatura, ó, o dia. Ah, que legal! Hoje é dia? 28? 28, eu acho, de maio. 28. 28 de maio, isso aí. De maio. Rafael. E Luísa. E Luísa. Mostra aqui. Trip and Love. Bota arroba Trip and Love, é. A gente levou mais ou menos 50 minutos pra chegar no topo. É. Agora tamo descendo, vamos ver. Mas a gente parou um pouco e a gente gravou também. É, eu acho que dá pra fazer, se você for direto, cara, 25 minutos, meia hora a sua trilhazinha aqui. Sim. É, eu posso botar no link, tipo, na descrição, que trilha é essa, caso vocês tenham interesse de fazer. Mas, cara, eu acho que todas as trilhas aqui nesse lugar devem ser incríveis. E é tudo muito organizado, cara. Eu acho que isso é um grande ganho pra gente, assim, como, né, tipo, você se sente protegido, assim, cara. Eu não me senti em risco em nenhum momento, assim, durante a trilha, né? A gente não tinha reparado no início, quando a gente começou a subir, que o telhado dessa casa é de... Grama. Como é que é o nome desse telhado, Nina? É um telhado ecológico, eu acho, né? Não faço ideia do nome, mas é muito bonitinho. Pra contextualizar um pouco, a gente tá passando duas semanas aqui na Noruega, no vilarejo de Dirkorn, que é aqui na região dos fiordes, mas é um lugar, assim, tão remoto, tão remoto, que você... Pra gente, que é do Brasil, não tem, não é que não tem uma padaria, que não tem nada. Só tem umas casas e algumas pessoas que moram aqui, e pra você chegar no mercado mais próximo de carro, o mercadinho, assim, uma conveniência, é 15 minutos, mais ou menos. De carro. E pra você chegar num mercado, num mercado mesmo, um supermercado, é 50 minutos, assim, que é na cidade de Alessandre, né? Que é a cidade meio que, vamos dizer que é a capital dessa região, inclusive é onde a gente desceu do avião. A gente pousou lá e a nossa anfitriã, que é a Jamie, que a gente tá fazendo um voluntariado pela World Packers aqui, buscou a gente lá, buscou meia-noite, tava de dia, como a gente falou. E, cara, quando a gente se deparou com esse lugar, a gente falou, será que isso é paz? O que a gente pensa disso? E, assim, a gente já tá aqui há quase uma semana, e realmente, assim, até a gente tava lendo, mandaram pra gente no Instagram que tem um tipo de terapia, que é a terapia do verde, da floresta, pra você se reconectar. O banho de natureza. O banho de natureza, pra você ter paz. E a gente tá sentindo muito isso aqui, a gente chega, assim, abre a corda, olha pra natureza, olha pro mar, assim, respira fundo e fala, nossa, que delícia esse lugar. No final a gente pode mostrar a nossa casa lá pra você. Porque a gente tá voltando, né? A gente desceu todo o morro já agora, deu, foi bem rápido pra descer, na verdade, e agora a gente vai descer até a parte lá de baixo, que vocês vão ver, e a gente mostra, aquele lugar, assim, poderia ser o significado de paz mesmo. Só que eu também quero dar um contraponto, porque eu não quero falar que paz é só isso, porque eu acho que o paz é o meio termo. O que você acha, Lindo? Cara, eu acho assim, eu ia só falar pra vocês agora, a gente, nós dois estamos trabalhando de forma totalmente remota no nosso trabalho paralelo, né? Que a gente trabalha com a iGame, pra quem não sabe, pra quem não sabe, olha aí no playlist. Tem um playlist aqui contando, né? Tem tudo, né? Então agora a gente tá trabalhando totalmente remoto, a gente ainda não saiu de Malta, mas a gente pretende sair agora no meio de julho. E a gente vai viver um pouquinho a vida nômade e vai testar vários lugares diferentes. Então o que dá pra dizer... Desde lugares remotos, assim, quanto cidades, capitais, enfim. A gente vai indo conforme a gente achar a vibe, fizer sentido. Tiver vontade. Achar. A próxima cidade a gente ainda não revelou aqui, na verdade, só na área dos membros. Mas logo, logo a gente já vai revelar, tipo, o próximo destino. Mas se você quiser interesse de saber e saber a nossa vida mais... Parte mais privada da nossa vida, se inscreve na área de membros. É muito barato e você ajuda muito o crescimento do canal. E fica por dentro da sua foca também. É, mas se você não quiser, cara, logo, logo a gente já fala que vai ser no meio de julho, então... Enfim, a gente vai pra um lugar que não é tão remoto, na verdade, é um lugar grande, que a gente quer, tipo, ver como é que a gente se sente nesse lugar e tal. Então a ideia é essa, é ficar tentando lugares diferentes. E aí a Luísa provavelmente ia falar, eu imagino que você ia falar que, tipo, como a gente... Nós somos pessoas extremamente urbanas, gente. Eu cresci em Porto Alegre, a Luísa cresceu em São Paulo. Não, eu cresci em Cabo Frio. É, mas ela foi pra... Eu fui pra São Paulo com 17 anos. É, eu acho que você é uma pessoa da cidade, né? Sim, eu sou, eu sou. Mais do que, tipo, do mato, assim e tal. E nós dois tivemos também uma experiência paralela, porque o meu pai, tipo, ele cresceu no interior, então a gente teve... Eu tive contato com a natureza bastante, assim, né? E a Luísa também, porque ela cresceu em Cabo Frio, como ela falou, né? Por mais que a gente seja seres humanos urbanos, a gente gosta desse contato também com a natureza, né? A gente não é aquelas pessoas, tipo, ah, só quer ficar dentro do apartamento e tal, sabe? A gente curte ficar ao ar livre, né? Mas eu não sei, cara. Tipo, assim, tá sendo uma paz, mas eu não sei se eu ia aguentar, tipo, viver a vida inteira aqui, cara. Não, eu não aguentaria, isso é um fato, assim. Eu tô achando maravilhoso. Eu acho que o meio termo, o equilíbrio, ele é realmente perfeito. Em Malta, a gente tá longe de ter esse meio termo, porque lá tem muita obra, como o Rafael falou. Tem muito barulho, não tem verde, né? Assim, tem o mar. Tem mar pra todo lado. O mar é bonito. Mas não tem o verde. E como tem muita obra e tem muito carro, acaba também tendo muita poluição. Também é um lugar pequeno, né? É um lugar muito pequeno. Então, eu acho que essas duas semanas, essa primeira semana que a gente passou aqui, não teve um segundo que a gente ficou entediado. Por mais que não tenha nada pra fazer. Até porque a gente também faz muita coisa, gente. Cara, a gente cria conteúdo, a gente tá trabalhando no voluntário. Faz voluntariado, faz muita coisa. A Luísa tá trabalhando. Eu até tô de folga aqui, na verdade, mas a Luísa tá trabalhando. Então, a gente não para, tá ligado? Então, assim... Tem como ficar entediado. Eu acho que isso, pra mim, na minha opinião, isso é um sinônimo de paz, mas atrelado ao equilíbrio. Se eu tiver... Por exemplo... Eu vou falar o que eu acho que é o problema só daqui, mano. O problema é que, tipo, a cidade de Alessandro, que é a maior cidade dessa região... É, pra isso que eu ia falar agora. É minuto. Ah, você ia falar isso? Não, eu ia falar mais ou menos isso. Ela não é uma cidade grande. Ela é uma cidade de 30 mil habitantes. Então, tipo, você tá a uma hora de distância de uma cidade de... Pequena ainda. Pequena, tá ligado? Que não vai ter muita coisa. Vai ser uma cidade meio paradona, tá ligado? Pra você chegar na capital, que é em Oslo, ela falou que são... Eu não sei quantos quilômetros são, mas ela falou que dá mais ou menos sete horas de carro, porque também tem muita subida, descida e tal, montanha, né? Então, assim, você tá a sete horas de uma capital. E eu acho que isso me deixa, tipo, uma coisa do, tipo assim... Eu não conseguiria morar aqui por anos, porque eu ia me sentir muito assim, cara, eu não tenho, sei lá, uma escola, um hospital, um mercado, um nada, tipo assim, eu tô realmente no meio do nada. Mas, ao mesmo tempo, olha isso aqui. Não tem como você ficar mal nisso. Não, e aqui, tipo assim, gente, pô, pra férias é sensacional, cara. Não pensa que você vai ficar muito isolado, porque tem muita coisa pra fazer, tem muita trilha, você tem que gostar de natureza, entendeu? Ou você tem que ser uma pessoa que, tipo, ah, quero tempo pra escrever um livro e tal. Nossa, também é aquele lugar perfeito pra isso. Tocar um violão, tipo, pô, eu queria ter meu violão aqui, cara. É uma loucura, mano. A gente tá, tipo, olha só, a gente não viu ninguém, mano. Então, se eu, cara, vou te dizer bem a verdade, a gente ainda, a gente tá há quantos dias aqui, né, mano? Acho que tem uma semana, mais ou menos. A gente tá, tipo, é, cinco dias ou uma semana aqui. Cara, a gente falou muito pouco com noruegueses, porque tipo... Não, a gente não falou com nenhum noruegueses, praticamente. Ah, falou quando a gente foi nos lugares, nos mercados e tal. Ah, é, no mercado, é. É, mas assim, do modo geral, olha aqui, galera, dá pra ver agora aqui o lugar, olha só. Isso aqui é mais ou menos o que a gente vê, ó, da janela da nossa casa. Tipo, todo dia. Só que agora tá com nuvens, né, mas, cara, o pôr do sol, mano, os tons de vermelho aqui nessa, nessa paisagem, é um quadro, cara. Quando tá sem nuvem, né, é bizarro. Gente, no meio do caminho, descendo, a gente encontrou várias ovelhinhas. Oi! Oi! Olha aquela bebê ali, peraí, deixa eu vir pra cá, gente. Tem uma bebezinha ali, olha. Aqui, atrás do pai, né? Sim, eu falei, é pequenininho, cara. Esse aqui veio aqui querer defender o bando, eu acho. Ele dá uma... Ele tem um... Ó, tem mais dois ali, pequenininho, ó. Dá um oi pra gente! Bé! 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 Vem, pode vir. Ah, meu Deus! Me diz se isso aqui não é uma paz. Olha esse deck, mano, olha que delícia, olha essa vista aqui. Pensa, trabalhar aqui, tomar café da manhã, jantar aqui o tempo todo, olhando pra isso aqui com esse barulho de cachoeira, rio, que tem um rio que desce aqui, cara. Ah, é, deixa eu mostrar o rio. É aqui, ó. Ó, gente, aqui tem o rio. Ah, não dá pra ver daqui. Não dá pra mostrar o rio dali, mas a gente vai descer pra mostrar pra vocês. Mas o que eu ia falar é que a gente fez um tour pela casa e tudo, a gente tá mostrando o nosso voluntariado. Tem vários outros vídeos que a gente tá gravando, né, que tão saindo sobre a Noruega. Pra vocês verem como que tá sendo a rotina de voluntariado, a rotina de nômade, os passeios que a gente tá fazendo, tudo. Então dá uma olhada aí. É, a gente vai fazer um falando sobre a rotina de nômade, tal, como tá sendo no nosso começo e também um sobre o Worldpackers, né, são dois separados. Cara, o interessante sobre esse rio aqui, mano, é que tipo assim, eu não sei se vocês estão ligados naquela parada dos benefícios do banho gelado. Mano, eu faço esse bagulho desde que eu tô em Malta, só que tipo, a água gelada do chuveiro de Malta, mano, é incomparável com essa água gelada. Essa água aqui é muito gelada, mano. E aí eu fui, eu tava tomando banho quente, daí eu sempre faço assim, eu dou uma ducha, viro e vem água gelada. Mano, a água daqui, velho, chega a dar vontade de gritar assim, você fica assim, uau! Olha aí, mano, riozinho. Ele vai pra lá, cara, e mais pra baixo ali, ele fica bem cênico assim, né, tem uma pontezinha, é bem bonitinho. Gente, esse lugar é o paraíso. É muito legal mesmo. Galera, se vocês gostaram do vídeo, eu sei que a gente não encontrou a paz junto e tal, mas não deixem um dislike por causa disso, pelo contrário, deixem um like pra fortalecer esse canal. E a sua opinião do que é paz. É, bota a sua opinião do que é paz, tem muita gente que tá lá em Malta que provavelmente deve estar buscando a mesma coisa que a gente, né, que é essa tal mardita paz aí. Mas gente, também, só mais uma reflexão na da V, é outro do A V também, também não é só isso que é paz, né? Paz também é você ter um parceiro ao seu lado. Não, é sério. É você ter, sei lá, qualidade de vida, estabilidade financeira, você ter amor da família, muitas coisas. Você tocou só nesse assunto da natureza e tal, mas eu acho que até mesmo uma pessoa que mora aqui, tipo, direto, ela deve ter vontade de, não sei, né, mano, porque tem gente que é muito, tipo, que fica meio bicho do mato e não consegue nem ver barulho, tá ligado? Eu teria vontade, mas pelo menos a nossa filtrinha parece que não, parece que ela ama ficar aqui mesmo. Não, ela fugiu dos Estados Unidos pra morar aqui, né? É, ela é americana. Mas é isso aí, galera. Até a próxima, então se inscreve no canal e um abraço. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho